Abertura Abertura Logocindo Pedro Magalhães O número 7, a Escola de Leibes. O número 4, João Barbosa. O número 7, o Ano Limbeira. Número 11, Fábio Alonso. Número 11, Márcio Almeida. Número 11, Edgar Boa. Número 11, José Silva. Número 11, Juan Fabio. Número 11, Mediaúna periodou. Número 11, Número 11, Lucas. Número 11, Pedro Redecano. Número 11, Ramírez Abraham. Aplausos Especialista será sérgio em Branca Estreira Desseguindo a vários coais Esta é a Sérgio Sérgio do 0.1 para a Aplausos e também para o Sérgio Mundial Agora o pessoal, uma palestra por favor Aplausos 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 Ese Vou Kalau Dostuns Aplausos Obrigado, senhores. 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 Obrigado, senhores.